Dor e dúvidas tomam conta da família A paciente tentava superar as consequências de um AVC Com boas possibilidades de voltar para casa Ela era mantida na enfermaria Inclusive, no domingo eu fui visitar ela na Santa Casa Conversei com ela Entendi, olha, tem dia que a gente estava falando com ela Ela falava, mãe, está me conhecendo? Ela respondia com a mão, olhava para a gente Hilda Vitor Maciel tinha 88 anos Com parte dos movimentos da face comprometidos Ela se alimentava por uma sonda Além de receber medicamentos pela veia Apresentado pelos parentes, este documento Assinado por um médico e que esclarece questões ao cremerge Levanta a suspeita de dieta instalada em acesso venoso periférico acidental Ana Ruth presenciou o atendimento à mãe As primeiras reações foram graves Ela começou a pôr a língua para fora Pôr a língua para fora E ainda brinquei, pus o dedo na boca dela Põe essa língua para dentro Põe a língua para dentro Mas põe a língua para fora outra vez E aí começou a se bater É, começou a se bater assim Com as mãos É, então aí como? A Santa Casa de Barra Mansa havia passado por uma fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem do Ministério Público No início de agosto Na época, quase 40 pessoas foram afastadas por exercício ilegal da profissão A sopa seria o jantar da idosa Uma comissão interna foi instaurada para apurar todos os procedimentos a partir do prontuário da idosa A direção do hospital vai aguardar os laudos do IML Que vão apontar a causa da morte Os exames só serão concluídos daqui a algumas semanas A enfermeira, por enquanto, não foi afastada das funções Algum erro profissional tem as medidas cabíveis para punir o profissional E a gente não vai fazer nenhuma antecipação disso A gente está buscando aqui auxílio para se chegar a uma verdade Ela faz um plantão de 12 por 36 E nesse momento ela ainda está no horário de folga daqui da instituição Mas certamente será ouvida A família também comunicou o caso à delegacia de polícia Os médicos que estavam no plantão e atenderam a paciente após a crise Podem ser convocados durante as investigações O sentimento é de revolta e descaso com a saúde A gente só quer a justiça, né? Por isso que não vem acontecer com outras pessoas Que é uma coisa muito triste, né? Que aconteceu com a minha avó, né? É um erro que não vai trazer minha avó de volta Mas a gente quer a justiça